Desde que foi abordado, ele nega qualquer tipo de participação nessa ocorrência. Mas a gente continua trabalhando com essa hipótese, com essa probabilidade que a gente tem e está na busca de outros autores que poderiam ter participado dessa ação. E baseado também no disco de denúncia, a pessoa que fez a denúncia indica que são três. Três pessoas que praticaram essa ação delituosa na madrugada. Esse trabalho de investigação está sendo feito pela Polícia Civil e Polícia Federal. Eles vão poder, mais para frente, apontar com certeza se foi a mesma quadrilha que fez essas ações simultaneamente durante esses últimos dias.